Se quiserem desenvolver as potências de um binómio, por exemplo, com as variáveis a e b, podem perceber rapidamente que assim que o valor do expoente começa a aumentar, os cálculos começam a tornar-se cada vez mais longos e trabalhosos. Vamos experimentar? Começando com o expoente zero, se assumirmos que a mais b é diferente de zero, por definição, qualquer coisa, qualquer valor diferente de zero elevado a zero é igual a 1. E até aqui, isto até que não correu mal. Agora, vamos pensar em a mais b elevado a 1. Isso vai ser apenas a mais b. Então, e se pensarmos em a mais b ao quadrado? Bem, aqui, se já estiverem esquecidos sobre como calcular o desenvolvimento do quadrado de um binómio, poderão sentir-se tentados em dizer que isto é simplesmente igual a a ao quadrado mais b ao quadrado. Mas não é bem assim. Recordam-se, a mais b ao quadrado é igual a a mais b, vezes ele próprio, vezes a mais b. E quando calculamos este produto, o que vamos ter é a vezes a, que é igual a a ao quadrado, mais a vezes o b, mais a b, mais o b vezes o a, que também podemos escrever a b, mais o b vezes o b, que é igual a b ao quadrado. E agora temos aqui dois termos em a a b, que podemos adicionar, e ficamos com a ao quadrado, mais 2 a b, mais b ao quadrado. E agora as coisas vão começar a tornar-se interessantes. Quando será a mais b elevado a 3? Encorajo-os a pararem o vídeo e tentarem desenvolver isto sozinhos. Muito bem, então a mais b ao cubo, no fundo é o mesmo que ter a mais b, vezes a mais b, vezes a mais b. E agora, se pensarmos, por exemplo, em juntar dois destes, no fundo é o que já aqui fizemos. O produto destes dois binômios vai ser igual a esta expressão que aqui temos. Então o que queremos é calcular a mais b, vezes a ao quadrado, mais 2ab, mais b ao quadrado. E agora vamos usar aqui umas cores para não nos perdermos. Temos aqui este a, que vamos multiplicar pelo a ao quadrado, e ficamos com a ao cubo, mais a vezes 2ab, e ficamos com 2a ao quadrado, b, mais a vezes o b ao quadrado. Ficamos com a ao quadrado, depois vamos adicionar o produto deste b, por todos estes termos. Vamos ficar com b vezes a ao quadrado, e ficamos com a ao quadrado, b, mais b vezes 2ab, e ficamos com 2ab², mais b vezes b², que vai ser b ao cubo. Agora, ficamos com alguns termos semelhantes, e podemos simplificar esta expressão. Vamos ficar com a ao cubo, mais, e temos dois termos em a ao quadrado, b, este e mais este, e portanto vamos ficar com 3a ao quadrado, b, 3a ao quadrado, b, mais, este termo também é semelhante a este, e podemos dizer que temos 3ab², e temos ainda o b ao cubo. E como veem, é possível desenvolver esta potência deste binómio, mas ainda estamos só a usar o expoente 3, e já deu algum trabalho. Agora imaginem quanto trabalho mais nos vai dar pegar no binómio a mais b e elevá-lo a 4, ou se pegarmos em a mais b e quisermos elevá-lo a 10, ou em a mais b e elevá-lo a 20. Imaginem o enorme desenvolvimento que daqui sairia e o trabalho que nos iria dar. E é aqui que o binómio de Newton nos vai ser bastante útil. Vamos ver. Então, e o que é o binómio de Newton? O binómio de Newton diz-nos que se tivermos um binómio, e vamos usar aqui umas cores para facilitar, o binómio de Newton diz que se tivermos a mais b elevado a n, o desenvolvimento desta potência vai ser dado pelo somatório de k igual a 0 até n, e este n é o mesmo n que temos aqui, das combinações de n k a k a multiplicar por a elevado a n menos k, vezes o b elevado a k. E eu sei, olhando para aqui de repente, isto parece uma grandecíssima confusão. Mas vamos com calma. Antes de mais, vamos relembrar o que é isto, das combinações de n k a k. As combinações de n k a k vão ser dadas pela divisão entre n fatorial e k fatorial a multiplicar por n menos k fatorial. Então, vamos ver como é que aplicamos isto. E vamos começar pelo binómio onde parámos há pouco. Parámos no binómio a mais b elevado a 4. Então, o que nos diz o binómio de Newton é que esta potência deste binómio vai ser dada pelo somatório, e vou manter a mesma lógica e as mesmas cores, mesmo que isso nos dê algum trabalho a escrever. Vamos então ter o somatório que vai de k igual a 0 a n, e agora o nosso n é 4, de k igual a 0 a 4, das combinações de 4 k a k, vezes o a elevado a 4 menos k, vezes o b elevado a k. Então, isto vai ser igual a quanto? Vamos desenvolver este somatório. Então, vamos começar em k igual a 0, e vamos ter as combinações de 4, 0 a 0, vezes a elevado a 4 menos 0, portanto, a elevado a 4, vezes o b elevado a 0. Ora, b elevado a 0 é 1, não precisamos de escrever. Depois, vamos adicionar as combinações de 4, 1 a 1, 4, 1 a 1, vezes o a elevado a 4 menos k, portanto, agora o k é 1, vamos ter 4 menos 1, a elevado a 3, vezes o b elevado a k, que já é 1, portanto, b elevado a 1. Em seguida, vamos adicionar as combinações de 4, 2 a 2, vezes o a elevado a quanto? A 4 menos 2, portanto, o a elevado a 2, vezes o b elevado a k, que agora é 2, portanto, b elevado a 2. Em seguida, vamos adicionar as combinações de 4, 3 a 3, vezes o a elevado a 4 menos 3, portanto, o a elevado a 1, vezes o b elevado a 3, elevado a k. E vamos ainda adicionar as combinações de 4, 4 a 4, agora o k é 4, vezes o a elevado a 4 menos 4, que é 0, portanto, a elevado a 0 é 1, não precisamos descrever, vezes o b elevado a k, que agora é 4, portanto, vezes b elevado a 4. E agora já estamos quase a terminar, já desenvolvemos este somatório, já temos todas as parcelas que vamos encontrar e falta-nos perceber o que é ou a quanto corresponde cada uma destas combinações que aqui temos. E, para isso, podemos aplicar esta expressão a cada um dos casos. Vamos, então, calcular quantas serão as combinações de 4, 0 a 0. Ora, vamos ter n fatorial, o nosso n agora é 4, portanto, vamos ter 4 fatorial a dividir por k fatorial, o k é 0, portanto, 0 fatorial, vezes n menos k fatorial, ou seja, 4 menos 0 fatorial, que é 4 fatorial. e isto vai ser igual a 1. 0 fatorial por definição é igual a 1 e 4 fatorial a dividir por 4 fatorial é igual a 1. Portanto, este coeficiente vai ser igual a 1. Vamos ver este. As combinações de 4, 1. Vamos ter 4 fatorial a dividir por 1 fatorial, vezes n menos k, vezes 4 menos 1, ou seja, 3 fatorial. Ora, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E 1 fatorial é 1, não afeta este produto, e 3 fatorial é igual a 3, vezes 2, vezes 1. Portanto, estes fatores anulam estes e ficamos apenas com 4. Portanto, este coeficiente é igual a 4. Em seguida, temos as combinações de 4, 2 a 2. E isto vai ser dado por 4 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 4 menos 2, ou seja, 2 fatorial. Agora, isto é igual a 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, ou seja, 2. E 2 fatorial, novamente, vezes 2. 2 vezes 2 são 4. Logo, isto vai anular este 4 que temos no numerador. E ficamos apenas com 3 vezes 2, vezes 1, ou seja, 6. Portanto, este coeficiente, que vamos chamar de coeficiente binomial, é igual a 6. Depois, temos as combinações de 4, 3 a 3. E já não temos espaço aqui. Vamos pôr aqui as combinações de 4, 3 a 3. Vamos ter 4 fatorial sobre 3 fatorial, vezes n menos k, vezes 4 menos 3 fatorial. 4 menos 3 é 1. 1 fatorial. Ora, o valor desta expressão, já o calculamos. Esta expressão é equivalente a esta. Temos apenas a ordem dos fatores deste produto invertidos. Portanto, esta expressão vai também ser igual a 4. Isto é igual a 4 e este coeficiente é igual a 4. Por último, temos as combinações, as combinações de 4, 4 a 4. De 4, 4 a 4. E isto vai ser igual a 4 fatorial sobre k fatorial, ou seja, 4. 4 fatorial. n menos k, 4 menos 4. Portanto, 0 fatorial. E também já vimos isto. O que temos aqui é equivalente a isto. Temos novamente apenas os fatores do denominador em ordem inversa. Portanto, isto vai ser também igual a 1. Este coeficiente é igual a 1. E terminamos. Vamos só criar aqui uma divisão e vamos reescrever esta expressão já com os coeficientes que estivemos a calcular. Vamos então dizer que isto é igual a a elevado a 4 mais 4 mais 4 vezes a ao cubo vezes b elevado a 1 ou b apenas mais 6 mais 6 vezes a ao quadrado vezes b ao quadrado mais agora temos 4 como coeficiente mais 4 vezes a elevado a 1 vezes b elevado a 3 mais mais 1 que não precisamos de escrever vezes b elevado a 4 E se olharem para a expressão obtida veem que temos aqui um padrão interessante a acontecer. Aliás, vamos escrever aqui os coeficientes que faltam o 1 e aqui o 1 Reparem que temos uma simetria nos coeficientes. Temos 1, 4 depois o 6 que está ao meio e depois voltamos a descer e encontramos o 4 e o 1 E se olharmos para o a reparem que os seus expoentes vão diminuindo Temos a elevado a 4 a elevado a 3 a 2 a 1 e aqui nem aparece portanto seria o a elevado a 0 e ao b acontece o contrário aqui não aparece porque era b elevado a 0 depois b elevado a 1 a 2 a 3 e a 4 Além disso, se olharem para os expoentes que encontram em cada termo a sua soma é sempre igual a 4 aqui temos o a elevado a 4 e o b seria elevado a 0 4 mais 0 4 aqui 3 mais 1 4 2 mais 2 4 1 mais 3 4 e o a elevado a 0 mais o 4 4 E este é um exemplo da aplicação do binómio de Newton Esta é então uma expressão que nos vai permitir determinar a potência de um binómio mesmo quando o n já for muito grande